Laralaya, lalaya, lalaya, laialaya, laia, 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 laia. O corpo, a morte leva, a voz some na brisa. A luz sobe pras trevas, o nome, a obra imortaliza. A morte, bens e o espírito, a brisa traz a música, que na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, vem no ar, ouve de onde estás a minha solitaria, que eu vencer talvez não seja a única. Vem a minha música, vem separar o povo as lágrimas, que todos já sofrem demais, que ajudam o mundo a viver em paz. O corpo, a morte leva, a voz some na brisa. A dor, sobe pras trevas, o nome, a obra imortaliza. A morte, bens e o espírito, a brisa, traz a música, que na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, vem no ar, ouve de onde estás a minha solitaria, que eu vencer talvez não seja a única. Vem a minha música, vem separar o povo as lágrimas, que todos já sofrem demais, que ajudam o mundo a viver em paz. Vem a minha música, vem separar o povo as lágrimas, que todos já sofrem demais, que ajudam o mundo a viver em paz. Vem a minha música, vem separar o povo as lágrimas, que todos já sofrem demais, que todos já sofrem.